Olá, meus amores! Muito boa noite! Tudo bem com vocês? Aqui é Flávia Bento, do canal Flávia Bento Ateliê. Eu não sei se assim dá certo, melhor... Pra gente... Postar. Quem não é inscrito, aproveita pra se inscrever bem agora, no comecinho, pra não esquecer mais tarde. Gratidão por vocês estarem aqui. Gente, eu tenho essa boleira há uns 8 anos, mais ou menos. Ela já caiu no chão algumas vezes, mas dessa vez, ela realmente ficou aborrecida. Ela se trincou, partiu aí no meio e quase toda, né? Faz umas 2 semanas que isso aconteceu, eu falei, não, vou consertar ela, mas vou gravar um vídeo e só teve tempo agora. Então, vamos ver como eu vou consertar ela agora. Vou limpar ela com bastante cuidado e carinho, porque ela tá só por um 3. Porque ela tem um pré-clar... Não... Não, não... Não... Não, não... Agora foi de uma vez, mas tem nada não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa resina que eu estou usando, gente, ela não é meio para meio, ela é 1 para 46%, então eu coloquei 18 de resina e coloquei 8.28 de endurecedor. Gosta de pamonha? Já curte o vídeo, comenta. Eu estou segurando bem aquela porque ela partiu-se no meio, né? Então, para a resina não passar pela rachadura, eu estou segurando e prendendo bem, forçando bem para ela ficar bem coladinha no meio. Embora a resina vai entrar um pouquinho ali no meio, né? Porque ela está vedada por baixo, mas não está ali seus 100% fechada mesmo, porque como a resina é de baixa viscosidade, ela passa. Então, é bom também, porque eu vou conseguir unir, né? Uma banda na outra. Eu estou fazendo tipo duas listinhas para não ficar só uma listinha fininha e ela ficar meia bamba para um lado ou bamba para o outro. Aí, como a lei estava rachada, também fiz lá e coloquei um pouquinho aqui do outro lado para igualar, para ela não ficar bambeando para lado e para outro. Eu ia colocar uma folhinha de ouro, mas vou dar vez a essa folha de prata, que eu acho super linda, mas ela é menos pedida que a de ouro. Parece ser pouca resina, né? É 18... 18 mais 8, 26, 26 e um pouquinho, tá certo? Então, eu não sei de que material, eu sei que é acrílico, mas com certeza a resina vai pegar e não vai desgrudar. Mas com certeza vamos esperar para ver quando ela estiver totalmente curada, né? Então vamos esperar para ver quando ela estiver totalmente curada e vai pegar. Caso necessário, eu faço outra camada e coloco em cima. Esse pouquinho que vai ficar no copo está muito líquido, eu vou esperar uns 30, 40 minutos para poder colocar do lado, passar o isqueiro para tirar todas as bolinhas. E passou nela todinha, tá vendo? Agora foi uma fina camada. Tá vendo? Uma fininha camada, mas deu para ela todinha. Já se passaram seus 40 minutos, ela está mais durinha para lá de gelatinosa. Então agora eu vou passar nessas laterais que ela vai se agarrar, né? Senão ela ia escorrer e não ia servir de nada nas laterais. Mas agora vai dar super certo. Mas agora vai dar super certo. Chegamos no outro dia agora. 24 horas depois, vamos ver como ficou tudinho. Tirar a cola e fazer os testes, né? Como é dur por atirar? Como é dur por atirar? Tchau. E agora vai dar super certo. Mas nós vamos ver só a minha picação. Até a próxima. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Ai que tudo! Nova de novo, ao som de Pablo e aos sons que vem passando aí na rua. Olha aí, a gente já pode aproveitar a nossa boleira novamente. E quem não se inscreveu no início do vídeo, se inscreve agora. Só vou usar ela daqui a sete dias, quando a resina estiver totalmente curada e pronta para colocar bolo dentro. E até o próximo vídeo, um cheiro bem grande para vocês. Tchau! Sim, essa parte aí do puxador eu coloquei com restinho de resina e mais um pouquinho de folha de ouro. Agora, tchau! 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 Tchau!